A galera toda reunida aí, ó, água, comida Os caras tão ali fazendo um churrasco já, as panelas queimando Ó o churrasco ali já E é isso aí, galera toda parada aqui, reunida aqui em Feira de Santana E o couro vai comendo, juntamente Corujinha Vlog, ó o DJ Newton ali, ó Ó o DJ, ó o DJ Dando um abraço aí DJ, pro povo aí Olha o meu povo de ouro, aquele abraço aí, viu Tô apoiando a Grape Filho, com a gente por aqui Falou E aí E aí E aí E aí